Eleições 2010, o candidato do PSOL à presidência da república, Plínio de Arruda Sampaio, fez campanha hoje em Sorocaba, no interior de São Paulo. O calçadão foi o local escolhido pelo candidato do PSOL para fazer campanha neste sábado. Plínio de Arruda Sampaio cumprimentou eleitores, entrou em lojas e ouviu reivindicações. Depois da caminhada, o candidato Plínio de Arruda Sampaio veio até um clube de Sorocaba, onde participou do ato de lançamento da candidatura na cidade. Plínio fez um rápido discurso a uma plateia de correligionários. Ele defendeu a redução da jornada de trabalho. Você tem uma população hoje desempregada que passaria a ser automaticamente empregada. Porque se você realiza a produção brasileira com um número X de empregados, trabalhando oito horas, se você puser mais outra força de trabalho, você não precisa trabalhar oito horas.